Se eu tivesse onde cê está, eu estaria puto pra caralho, tá ligado, mano? De verdade. Ah, com todo respeito, pediram pra mim não falar, tá ligado? Mas eu vou falar mal descaso tudo o que tá acontecendo, tá ligado? E aí, ó, digo mais, digo mais. Nóis vai tirar a organização da mão dessa porra, desses playboys. Main Street Festival, porra. Esse ano, Main Street Festival. E quem tá falando aí, quem quiser falar que eu tô me aproveitando da situação do Rap Festival, tô mesmo, cambada de responsável, porra. Oi! Eu posso chamar ele?